O vírus Nipah é uma infecção viral zoonótica que pode ser transmitida de animais para humanos e vice-versa. A doença é caracterizada por uma febre alta e encefalite, que pode levar à morte em casos graves. A probabilidade de uma disseminação rápida do Nipah é pequena, ao menos por enquanto. Até o momento, todos os casos relatados estão relacionados às regiões geográficas onde são encontrados morcegos que carregam o vírus. Mais de 600 casos de infecções humanas pelo vírus Nipah foram relatados entre 1998 e 2015, com um surto de 2001 na Índia, e mais dois em Bangladesh, matando 62 das 91 pessoas infectadas. Em 2018, um surto em Kerala ceifou 21 vidas, com outros surtos em 2019 e 2021. Risco do vírus Nipah no Brasil Atualmente, todos os casos relatados estão relacionados às regiões geográficas onde são encontrados morcegos do gênero Pteropus que carregam o vírus Nipah. Por isso, o Brasil não tem um risco atual para a introdução do vírus. Apenas seria possível a introdução do agente infeccioso por meio de viajantes, caso ocorresse. Sendo assim, o monitoramento das autoridades internacionais de saúde é fundamental. Diferente do Brasil, a Organização Mundial de Saúde já identificou o vírus em morcegos que se alimentam de frutas nas Filipinas, Indonésia, Camboja, Tailândia, Madagascar e Gana. Além destes países, o agente infeccioso já foi encontrado na Malásia, Bangladesh e Índia. O grande trânsito de pessoas e a globalização aumentam a probabilidade de vírus e outros patógenos viajarem de um canto do mundo ao outro. No momento, as chances de o vírus Nipah chegar ao Brasil são pequenas. A pandemia do vírus Nipah é possível? A globalização e a maior circulação entre pessoas de diferentes países aumentam os riscos de uma pandemia, quando um novo vírus surge no mundo. No entanto, é também um fato que existam formas efetivas de controlar um surto quando este ainda é restrito, como ocorre com o Nipah na Índia. Pesquisadores concordam que o mais importante está justamente em rastrear os pacientes e os contatos próximos deles, para evitar que uma pessoa com o vírus se desloque para outros locais e crie novas cadeias de transmissão. Neste ponto, as autoridades indianas estão fazendo o que é necessário. Após os casos identificados, mais de 700 pessoas, incluindo cerca de 150 profissionais de saúde, já foram testados para o vírus que provoca um tipo de encefalite mortal. Os resultados dos novos testes ainda não foram divulgados, mas o monitoramento está sendo feito. Além do rastreio de contatos próximos, outra medida fundamental é que as autoridades sanitárias e os governos de todo o mundo ativem um sinal de alerta, monitorando indivíduos que apresentam sintomas sugestivos e que também passaram pela região de surto. De acordo com o CDC, atualmente não há vacina disponível para o vírus Nipah. No entanto, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas lançou um estudo clínico de fase 1 em julho de 2022 para avaliar a segurança, tolerabilidade e capacidade de gerar uma resposta imune em adultos saudáveis com idades entre 18 e 60 anos. O estudo clínico está pesquisando uma vacina experimental baseada em RNA mensageiro, fabricada pela empresa de biotecnologia moderna e desenvolvida em colaboração com o Centro de Pesquisa de Vacinas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Por aqui, continuamos monitorando. Obrigado por acompanhar. Legenda Adriana Zanotto